Pecuária em Foco A atividade agropecuária está no sangue da família Carvalho. O projeto da Fazenda São Lourenço ultrapassa gerações e vem trilhando um caminho de sucesso, promovendo grandes remates ao longo do ano e disseminando genética melhoradora, criada a pasto e duplamente avaliada para pecuaristas de todo o país. E é isso que eles trazem para o primeiro leilão de touros da Fazenda São Lourenço de 2022, que acontece dia 10 de abril. Sem dúvida nenhuma, o ano de 2021 foi um ano realmente repleto de êxito para toda a pecuária nacional. Nós temos durante o ano um calendário com vários leilões. E 2022, o primeiro leilão da São Lourenço, é agora no dia 10 de abril, que nós vamos dar início às vendas dos reprodutores aqui da Fazenda São Lourenço. Como é um leilão agora no primeiro semestre, a gente faz questão de já trazer uma tourada pronta, uma tourada com 30 meses de idade, 780 quilos de peso médio, muito bem avaliadas pelos programas que aqui a gente realiza, que é o PMGZ e a Embrapa Gene Plus. Uma tourada que é tradicional aqui da São Lourenço, a gente realmente separa animais com ótimo fenótipo, animais rústicos, animais adaptados, sistema de criação. Então, dando início à temporada dos reprodutores, separamos 60 reprodutores entre a bateria dos reprodutores Nelore Padrão e Nelore Mocho. A gente prioriza aqui na São Lourenço as avaliações genéticas, os acompanhamentos de acasalamentos individuais pelas matrizes, sempre buscando animais melhoradores, animais produtivos, animais com uma carcaça, que vão produzir animais terminados aí na faixa de 56, 58% de rendimento. Isso é o que a gente busca, é muita produtividade, mas sempre aliada à caracterização racial. Isso a gente nunca abre mão, já estamos aí na terceira geração de criadores dentro da raça Nelore. Então, é um legado que a gente continua aqui na nossa família e sempre incrementando com ganhos zootécnicos, com melhoramento que a gente pode estar sempre fazendo aí, sempre priorizando, além da carcaça, desempenho, habilidade materna que a gente não abre mão. E o crivo aqui realmente é muito grande. E para quem busca uma base de fêmeas Nelore ou Nelore Mocho, com produtividade e rusticidade, também no dia 10, o Grupo São Lourenço apresenta uma oferta com quantidade e qualidade. Serão 600 novilhas. Aí, a partir das 14 horas, nós teremos as 600 novilhas PA, pura por avaliação, nova conquista, que o Grupo São Lourenço separou aí com muito critério. São animais aí, em sua maioria, prenhas, paridas e também uma bateria de bezerras. Muito boa na sua conformação. São animais com prenhas dos principais reprodutores da atualidade. Já um leilão tradicional, que os amigos esperam, porque encontram um volume com qualidade. Então, serão ofertadas 600 novilhas. São fêmeas rústicas, férteis. É uma base para um plantel. Quem deseja um volume maior, nós teremos aí as 600 novilhas PA, nova conquista. Gostaria de convidar a todos os amigos que nos acompanhem, no dia 10 de abril, domingo, pelo Canal Rural, a partir das 9 da manhã, o leilão Reprodutores da Fazenda São Lourenço. E, a partir das 14 horas, as fêmeas, nova conquista, pelo Canal Rural, dia 10 de abril. Fica o nosso convite e um abraço. PECUÁRIA EM FOCO